Já passou por quase todos os clubes grandes do futebol português, se alarguermos os grandes também aos que já jogam nas competições europeias. Além dos três grandes, esteve... Boban e o golo! Golo de Marco e Simone a aparecer com a vontade na área e a disparar para o primeiro golo do Milan aos 14 minutos. A festa nas bancadas de San Siro. A defesa do Porto sem capacidade de reação. A tabelinha com o EA e Boban arrematar cruzado a marcar o primeiro golo esta tarde. Só uma simulação do EA conseguiu desequilibrar um pouco a defesa do Porto. Descutei das brancas, Marco e Simone. Marcou o 14º golo nas provas europeias e agora é de Milsson e é a resposta do Porto. Um para já em 6 ou 7 minutos na segunda parte já houve mais dois golos. Sérgio Conceição. Fernando Mendes, Arthur, perigoso, vai aparecer o remate, pode marcar o Porto e o golo! Golo do Porto, o Artur marca aos 7 minutos, grande o trabalho de Artur na área. Espetacular, o Porto chega ao empate no San Siro. Marcou Artur ao minuto 7 da segunda parte. O Porto ameaçava, o Porto vinha justificando a classe de Artur. Artur tira Maldini da bola, Rossi ainda lhe toca, trabalha com o pé, remata com o outro. E cá está, Artur pintou um dos mais difíceis defesas do mundo. Rui Costa há dias dizia que procurava sempre fugir à marcação de Maldini. E o Artur hoje é outro campeão da Europa, do Ajax, este David. Boban. Mauro Tassotti. Marco Simone. O corte de Zalbitos. Ainda a chegar e o golo! Golo do Milan. Marcado por Jorge Oéá, mas é anulado. Há falta sobre... O guarda-redes. Está magoado, Jorge Oéá. Vamos rever o lance. Aparecer Jorge Oéá, talvez assinalado fora do jogo. Fico com dúvidas, ainda não há indicação de que o golo tenha contado. Sim, e creio que é mesmo o golo. 2 a 1, agora sim, a confirmação. O Fiscal de Linha correu para dar uma indicação ao árbitro, mas creio que foi só para dizer que o 10 a 1 tinha que ter assistido. É 2 a 1. O Milan está a ganhar. Aos 23 minutos marcou Jorge Oéá. Aparecerá a boca da baliza. Não há falta sobre o Bosniak. Creio que também não há fora do jogo. Portanto, o golo é limpo. Os adeptos ficaram calados por instantes. Algumas dúvidas no estádio em relação a este golo. E Jorge Oéá a carimbar o segundo do Milan, quando o Porto jogava melhor. E cá está. Com o David pela frente. Mal agora o Sérgio Conceição, mas a falta, diz o senhor Bandeirada. Júlio Alvites. Grande Mendes, mal. Ganhou Jalvites o centro. Jardel de cabeça e o golo. Golo do Porto, aos 30 minutos. Jardel empata. Um golo muito festejado, naturalmente, pelo banco do Porto e pelos adeptos esportistas que agora se ouvem mais no estádio Giuseppe Meazza. Justiça, outra vez aos 30 minutos. E lá está a cabeça de ouro do Jardel. Uma jogada pelo lado esquerdo. Cruzamento. E Jardel de cabeça a marcar. Lula. Ainda Arthur a apertar ali a ação de Taçotti. Vai para a linha Arthur. Vai centrar Jardel. E primeiro o Galho no corte. A cabeça de Jardel estava preparada. Insiste o Porto. Ainda Jardel com a bola. Vai marcar. E golo. Golo do Porto. 36 minutos da segunda parte. Quase 37. Jardel faz o segundo. E agora o Porto vence em Milão por 3 a 2. Excelente. Zalvites no passe. Jardel rodou com a bola e atirou para o fundo da baliza de Rossi. Que grande atuação esta noite em San Siro da equipa do Porto e dos brasileiros Artur e Jardel que até agora marcaram os 3 golos. Uma exibição coletiva com o Maiob e uma Jardel. Saiu do banco para marcar 2 golos. Que grande atuação esta noite em San Siro da equipa do Porto e Jardel.